Bom dia, pessoal. Beleza? Tamo aqui no hotel, ó. Cedo, ó. Ah lá, Giovanninha, acordando. Pode apagar, pai. Eu não quero que me moza. Já acorda assim, ó, logo cedo, ó. Dando show. Vou mostrar pra vocês um pouco da bagunça aqui, ó. Pode apagar! Ó, viu? Vamos lá comigo, me acompanha, pessoal. Pra gente tomar um café. Aqui é o banheiro, ó. Ó, tem uma... Tem uma banheirinha ali, pá. Entendeu? Vamos lá, querido, vamos tomar um café agora. Vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui o negócio. Aqui é o hotelzão. Na hora, ó. Bacana. Então, vamos lá. Paianais aqui, ó. Vou pegar o elevador aqui, ó. Olha que lugar bacana, pessoal. Olha o jacuzzi, ó. Olha. Você dá uma relaxadinha. Olha o jacuzzi, é o nome. Parece uma piscina, mas não é. Jacuzzi é o nome. Aqui eles chamam jacuzzi. Vou pegar o elevador aqui, ó. Vamos até o G. Tá a hora, né? Vamos aqui. Hoje é... Quinta-feira. Quinta-feira. O que diz tem até amanhã, só. Até amanhã, né? Estamos arpando. Vou guardar pra São Paulo. Que pena. Que vai ficar mais um pouquinho. Pelo menos só um banhinho. Que da hora. Pera, deixa eu ver. Vamos lá. Olha aqui, ó. Que da hora, pessoal. Ó. Estamos aqui, ó. Aqui, ó. Computadorzinho, impressora. Se quiser fazer um trabalho, tem toda a infraestrutura. Que da hora. E a parte do cafezinho, ó. Você tomar um café de manhã. O pessoal trabalhando. Que da hora. Isso aí. Certo? Vou ficar cortando por aqui, beleza? É isso. E aí, pessoal. Aqui na parte do café, ó. Que da hora. Comer, beber. A hora. Ficar frutinha. Tá legal. Ali, ó. Cai pra gente sentar, tomar um cafezinho da hora. É isso aí, ó. Certo? Até a próxima. Aí, pessoal. Aí, ó. Cafézinho, ó. Aí, ó. Suquinho. Suquinho aqui. Tejinho. Certo? E aí, com. Jambulho. Vai aqui da hora. Certo? Vai ser da manhã. Certo? As meninas não estão aqui porque elas acordam mais tarde, né? E eu acordo com um apetite. Tá? É isso. Certo? Fica a dica aí, ó. Da hora. Beleza? E aí, ó.